Estou aqui no cemitério e observando cada túmulo, cada pessoa que aqui foi enterrada. Eu vi que aqui foram enterradas pessoas jovens, pessoas novas, mas também pessoas de meia-idade, crianças. E eu entendo que a nossa vida é passageira. Aqui, muitos sonhos, muitos projetos, muita esperança de vida. Porém, a morte bateu a porta e deu um fim nos seus sonhos e nos seus projetos. Mas o que eu entendo com tudo isso é que a nossa vida é passageira. E nós temos que fazer o que tiver que fazer rápido, porque tudo isso é passageiro, tudo passa. Ame enquanto você pode amar, abraça enquanto você pode abraçar. Diga a essa pessoa perdão e sonhe, ouse sonhar. Mas sonhe correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos rápido. Porque o lugar para onde nós vamos não existe esperança nem sonho, a sepultura. Mas porém, para o servo do Senhor, para aqueles que caminham debaixo de um propósito, a vida é só uma passagem e a morte é a passagem da vida para a vida eterna. Que Deus abençoe. Fique firme em oração, buscando a Cristo como seu Salvador. Não esqueça que a nossa vida aqui nessa terra é passageira. Fique firme em oração, como seu Salvador. Fique firme em ouação Obrigado.